Se ontem eu não dancei pra encantar Desculpa, eu me perdi olhando o mar Se cheguei atrasado pro jantar É que eu vi na lua um sardinha Cantando e ninguém pra escutar Uma canção de amor com mega flor Cantando sabia me faz lembrar Que o trem partiu, levou meu coração Que nem sentiu saudades de voltar E nem sequer ouviu a canção Cadê você que não escuta o meu canto Cadê você que não escuta o teu canto Cadê você que não escuta o teu canto Cadê você que não escuta o teu canto Se o barco já sumiu além do mar Pra o santo que reza em mim vou falar Cadê você que não escuta o teu canto 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 Desculpe, eu me perdi olhando o mar Se cheguei atrasado pro jantar É que eu vi na rua o sabiá Cantando e ninguém pra escutar Uma canção de amor que pega a flor Canção do sabiá me faz lembrar Que o trem partiu, levou meu coração E nem sentiu saudade de voltar E nem sequer ouviu a canção Cadê você que não escuta o meu canto Cadê você que não escuta o meu canto Cadê você que não escuta o meu canto Se o barco já sumiu além do mar Pra os santos que rezem me vão falar E sem sequer ouvir meu coração Vou cantar a canção do Zabiá Cadê você que não escuta o meu gato? Cadê você que não escuta o teu gato? Cadê você que não escuta o meu gato? Vai dar prazer e não me escuto nunca tu Não, não, não Não, não, não